Mais um conselho para as meninas que querem casar. Presta atenção, viu? Casa que é boa, meninas! Se vai casar, te desejo boa sorte Tu tem que ser forte Tudo que cê pede, ele não quer fazer Deixar a toalha molhada Achar que tem empregada E a noite ainda quer gracinha com você Comida não sabe fazer Doente parece um bebê Pensar que a mãe dele é você As casadas sofrem, sofrem e sofrem Conversa, não é assim não É desse jeito, viu meninas? Eu não sou assim não, eu não sou assim não Só sou... Tinha que se fazer de mim na internet É desse jeito É desse jeito Eu não sou assim, eu não sou assim Tchau.